Olá, estamos chegando com o programa Santiago Entrevista, programa que é um grande bate-papo e através disso a gente leva a informação até você. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre emprego, sobre trabalho, sobre perspectivas para 2019. Nosso programa Santiago Entrevista sempre tem o oferecimento da Vivo Fibra, a internet mais rápida, porque ela é fibra, você pode experimentar e comprovar. Também da 5Bits, empresa de soluções para a internet. Entre no site da 5Bits, faça sua consulta, faça seu contato, porque realmente é uma empresa de primeira. Nosso programa Santiago Entrevista hoje vai falar, sim, principalmente sobre esse mercado de trabalho. A gente tem preocupado aí sobre o que acontecerá em 2019. A gente está finalizando o ano e pensando que muita coisa pode mudar em 2019. Mudança de governo, uma perspectiva de melhora para todo cidadão brasileiro. E nós convidamos hoje Breno Borges. Breno, ele é da Apolo Soluções. É uma empresa que você cadastra, você coloca lá o seu currículo e tenta achar a empresa para você trabalhar. É uma agência de empregos. E ele, já há muitos anos nesse mercado, tem um conhecimento enorme. Além também de ser formado em administração e psicologia. vai conversar conosco, vai contribuir com a gente aqui para a gente entender um pouco o comportamento do mercado brasileiro para que a gente possa já tomar algumas decisões nesse início de 2019. Breno, é um prazer estar recebendo você aqui. É um prazer todo meu, Santiago. Agradeço pelo convite. Mais uma vez, retornando, eu já tive oportunidade. E num momento, assim, muito bom, que é um momento para falar de oportunidade, expectativas. E num momento de fechando um ciclo, que é praticamente aí, estamos encerrando o final de mais um ano. E é natural que nós, os profissionais, seja tanto empresa, principalmente os profissionais, ao chegar no final do ano, ele tenta fazer um balanço de como foi o seu ano. Nós podemos dividir aí aqueles que passaram o ano totalmente desempregado. Podemos aí colocar aqueles que passaram desempregados, mas realizaram algum tipo de entrevista, mas não tiveram êxito. Tivemos aqueles que conseguiram a oportunidade em 2019, em 2018. E tem aqueles aí que estão apostando aí no novo ano, com uma troca de governo. Todas as expectativas sinalizam de que realmente o mercado, pelo menos inicialmente, ele vai reagir, quer dizer, já está reagindo. Se nós compararmos aí o segundo semestre já de 2018, nós tivemos aí uma melhora no mercado de trabalho. Vamos falar uma melhora expressiva devido à grande quantidade de pessoas desempregadas, mas sim, a gente pode considerar que nós estamos caminhando em passos lentos e que 2019 vai ser um ano muito bom. Ô Breno, muita gente acha que esse governo Temer foi um desastre, né? Mas segundo os economistas, foi um governo bom que recolocou as contas do Brasil no lugar. Foi isso mesmo? Sim, nós que trabalhamos no RH, nós temos que ter um olhar, principalmente, uma forma mais ampla, né? Sai um pouco do idealismo, né? Porque a gente tem aquele divisor, né? As pessoas que têm preferências políticas. Nós que somos profissionais que atuamos com as indústrias, com as grandes empresas, diretamente com a economia e com o mercado de trabalho, você tem que ter uma visão, fazer uma leitura ampla. E essa leitura, eu a faço da seguinte forma, o Brasil, tão logo que o Temer entrou, ele foi praticamente aquele que estancou. Nós estávamos ali tendo uma, vamos considerar, uma hemorragia de demissões, de empresas fechando. Quer dizer, nós estávamos caminhando para o caos total. Eu explicar exatamente o fenômeno, foi algumas medidas que ele tomou, não agradou a todos, mas pelo menos estancou as demissões. Isso aí, qualquer um pode entrar na internet, ver aí as matérias anteriores. A gente ir olhar as datas e o período, vai perceber que houve um estancamento. Ou seja, para depois, a partir daí, aos poucos, começar ali, o mercado tentar querer acreditar em investimentos. Ou seja, abrir novas vagas ou recolocar um profissional que estava demitido. Se nós considerarmos agora, já no segundo semestre agora de 2018, é possível perceber que nós evoluímos. Não vou dizer as grandes empresas, pelo menos a micro e a média empresa, 84% de todas as vagas contratadas vieram da micro e pequenas empresas. Inclusive, Santiago, eu chamo a atenção para os profissionais nesse quesito. A porta de entrada para o mercado de trabalho, seja você que está formando um curso superior, que seja um engenheiro, que seja um administrador, que seja qualquer profissional, é sempre, na maioria das vezes, pela menor empresa. Que seja uma terceirizada, que seja uma prestadora de serviço, que seja o menor porte para a grande. Isso é uma forma até de compreender. Até porque os números nos indicam isso. A reação do mercado também começou a surgir pelas pequenas e médias empresas. Agora, nesse governo, eu ouvi muito falar sobre a reforma trabalhista. O que ela impactou no mercado de trabalho? De imediato, porque se nós temos... a reforma ela entrou justamente no momento de... não era de alta contratação, muito pelo contrário, era um momento de demissões, de ajuste ao mercado. Ele teve que, para sobreviver, uma grande parte teve que enxugar o quadro para poder sobreviver. Vendendo menos, arrecadando menos, faturando menos, ele teve que sobreviver. Então, os impactos... nós já temos aí um ano da reforma, né? Os impactos mesmo, nós vamos sentir ou perceber, vai ser quando iniciar o retorno para o pleno emprego. O pleno emprego é quando você elimina praticamente ali a... Os desempregados do país, no modo geral, não todos, mas você consegue ter vagas em abundância para você retornar ao mercado. Aí que nós vamos perceber. Eu vejo, em parte, de forma muito positiva, porque quando você tem liberdade para negociar um contrato, quando o que eu acordo com você, ele tem um valor ali, um valor ali jurídico. Ou seja, isso contribui de forma positiva, né? A forma... eu estava falando, antes de começarmos a entrevista, a gente estava falando sobre o coworking, né? A pessoa que trabalha horas, isso é muito comum nos países do mundo, né? Você trabalha em duas, três empresas... Isso você acha que vai pegar? Sim. Não a curto prazo, mas é uma tendência. E até trabalhar em casa, né? Em casa, exatamente. Um home office, né? Office. Então, é uma tendência de nós alinharmos com o que acontece no primeiro mundo. Pensando bem, a questão da carteira assinada é coisa do passado, né? A carteira assinada é uma forma... é claro que quando se fala a carteira assinada, é como se você estivesse tirando ali um direito. Não, ele nunca vai ser retirado até porque ele está garantido na nossa Constituição, né? Os direitos trabalhistas estão lá garantidos. Mas a forma de tratar, a forma, né? Ah, a pessoa tem que entrar, fica oito horas, etc. A questão das terceirizadas, eu chamo muita atenção para isso, para os profissionais que estão formando agora. Tentar interpretar esse novo caminho para reconstruir o Brasil. E, principalmente, Santiago, acreditar. E é um momento, assim, que o Brasil passa, que estamos todos juntos. Se nós analisarmos aí uma grande crise no Brasil, de 2008, por exemplo, as empresas viveram a crise, o empregado viveu, os patrões viveram. O setor público, não, porque o setor público continuou recebendo em dia os concursados. Então, fica como se nós tivéssemos dois Brasils. Um Brasil que tanto faz, crise, e aquele. Hoje, não. Hoje, envolveu todos os brasileiros ali, estão preocupados com um novo Brasil. Até porque a corrupção entrou aí também, né? Entrou aí também. Você pega um estado igual o do Rio de Janeiro, é crítico, né? O Rio de Janeiro tem, se eu não me engano, 10 terceiro do estado do ano passado, não foi pago ainda. Isso na história do Brasil, isso é um dado incomum. Ou seja, agora há uma preocupação geral, nós estamos todos no mesmo Brasil. Porque antigamente, você falava, vou estudar para um curso público ali, eu estou garantido. Você está em paz, porque se faltar o dinheiro no caixa, você também não vai receber. Então, o Brasil é um só, é um Brasil de todos. E não diferente disso, Sete Lagoas, uma cidade aí, a maior da micro região, e eu sempre falo isso, eu vou muito nas palestras de faculdades, em escolas, eu falo para os jovens, estudantes, o seguinte, você não concorre com Sete Lagoas. Você formou engenharia, formou administração, você é um psicólogo. Até o psicólogo, às vezes, não, porque ele é mais local. Mas você, qualquer um profissional, você concorre com a região. Santiago, se uma indústria aqui, um banco, eu faço seleção para banco, para indústria, você faz um processo seletivo. Você tem uma vaga ali de destaque. um coordenador, um gerente, uma vaga de destaque, uma remuneração maior. Você chama a atenção da região. Então, você tem concorrente de contagem, de Betim, de Curvelo, de Paropéba. Então, Sete Lagoas, vamos deixar a alusão de lado, mas Sete Lagoas para as vagas de médio porte, Sete Lagoas deixa de ter 236 mil habitantes para ter quase meio milhão. Porque se eu estiver fazendo... E a pessoa chega, ela tem o endereço, tem contato, porque as pessoas vão se articulando em busca das oportunidades. E a internet também. E é um processo natural. Tão natural que eu falo muito para os meus jovens. Se eu estiver fazendo um processo seletivo, principalmente para o meu emprego. E se você tem jovens que vêm das cidades do interior, onde o recurso lá é menor ainda do que em Sete Lagoas, aquele jovem vem com uma predisposição, com uma determinação, que seja ser fora do comum. É onde que as vagas passam a ser concorridas e, às vezes, ele é agraciado com oportunidade em relação ao próprio jovem de Sete Lagoas. Isso é um processo natural, Sra. Motiaga. Eu falo isso para que o jovem possa entender. Então, você, chegando no final do ano, está formando agora, seu concorrente é local e regional. Nós o vemos no Amigo Região. E a crise, ela contribui também para o aspecto positivo. Aqui em Sete Lagoas, recente agora, uma empresa de logística, contratando um gerente de logística, no qual, em plena crise, o gerente que ela contratou iria ganhar a média de R$ 3 mil a mais, um gerente geral de logística. Por quê? Porque ela demitiu um candidato que ganhava, por exemplo, o dobro. Quando ela conseguiu ali, pelo próprio manejo da estrutura, ia ser menor e tudo, ela pegou um gerente com mais iniciante ali, que, porém, para ele, ele teve um grande ganho, porque ele ainda vinha de um cargo que pagava menor. Então, a crise também, ela gera oportunidade. As pessoas treinam mais, as pessoas se preparam mais, as pessoas valorizam mais o emprego. As pessoas... Então, a crise, ela contribui. Nós vamos iniciar um 2019 com a sessão de mercado de trabalho mais valorizada. Então, o profissional, quando ele tem oportunidade, ele agarra melhor. É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo. o nosso Santiago Entrevista hoje, conversando com o Breno Borges, da Apolo. Ele está dando uma explicação muito boa aqui, principalmente para você, que está desempregado. Já, já, nós voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta. Nosso programa Santiago Entrevista, hoje falando sobre mercado de trabalho. Nosso convidado é o Breno Borges. Ele é da empresa Apolo. Apolo é uma empresa já bastante conhecida em Sete Lagos em toda a região. São várias pessoas que já fizeram o seu cadastro lá, estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E o Breno tem prestado esse serviço lá de uma forma muito competente ao longo desses anos. Tem lá também um sistema muito interessante e vale a pena você conhecer. Breno, qual que é o endereço na internet da Apolo? É o www.apolo.srv.br. Lembrando que o nosso portal hoje, ele tem em média, Santiago, quase 5 mil acessos por dia, porque a gente já tem Sete Lagos e região. Lá no cadastro do candidato, o candidato tem acesso, ele consegue candidatar as vagas, ele consegue falar com o consultor. Embora a agência de empregos em cidade menor, como Sete Lagos, às vezes ela não agrada todo o profissional, porque é um serviço particular, um serviço pago, existe um custo nisso, e não quer dizer que você conseguirá a vaga, você faz o investimento de cadastro para administrar o seu currículo durante 12 meses, não quer dizer que você vai conseguir, porque depende de demandas, empresas que escolhem, tudo. Mas caso seja a opção do candidato, é um dos caminhos hoje para você trabalhar uma oportunidade de emprego. Por quê? Porque o currículo de papel hoje está praticamente extinto para procurar emprego, que é diferente do currículo de papel para se apresentar a uma entrevista. As pessoas, às vezes, não conseguem fazer essa diferença. Uma grande parte dos currículos que são entregues nas empresas, eles têm omissão ou excesso de informação. As pessoas não contam tudo, ou as pessoas contam além, colocam data, colocam período de trabalho, fictício. Isso é, infelizmente. E tem um lado das empresas, por exemplo, também, que é organizar. Você tem indústria aí que recebe 200, 300 currículos de papel por semana. Para ela separar aquilo para o perfil, que área que é. Quer dizer, você tem que ter um profissional ali só para fazer isso. Quando você entra em uma agência que já trabalha com tecnologia, nós investimos muito nos últimos anos em tecnologia, você consegue fazer isso de forma simultaneamente para várias empresas ao mesmo tempo graças à tecnologia, ao sistema. Então, hoje, o banco de talento ligado ao sistema de RH é o que há, principalmente, para o futuro do RH. Ou você tem banco de talentos que possa fazer instantaneamente triagens de seleção avançadas com perfil ali para atender a organização, ou então você não anda. E por que as empresas procuram nós, os profissionais de RH para fazer isso? Porque ela põe a responsabilidade na gente. Breno, eu preciso trabalhar esse perfil fora disso, não interessa. Quando ela coloca isso, por exemplo, na portaria da empresa, vamos supor, se ela colocasse, a pessoa está desempregada. Ela precisa trabalhar. O que ela vai fazer? Com ou dentro do perfil, ela vai arriscar. E naquela tentativa de ela arriscar, ela acaba comprometendo todo um processo, tumultuando. Então, é uma tendência, a agência de emprego, você pega um investimento, se você pegar um cadastro, tem várias aqui em Sete Lagoas, mas a Apolo, eu cobro 50 reais durante 12 meses. Se você fracionar isso em 12 parcelas, em 12 meses, você está pagando 4 reais e pouco por mês. Não dá duas idas em uma empresa para entregar um currículo. E há possibilidade de você conseguir ou não. Isso é uma, claro que é uma opção de escolha, mas é uma tendência, Santiago. as pessoas, aos poucos, eu trabalho aí com, eu participo de um grupo de recrutadores do Brasil, as grandes empresas, as grandes cidades do Sul, São Paulo, hoje praticamente só trabalham com agência. Não trabalha mais, ou então, com um sistema direto no site da empresa. Justamente para, inclusive existe uma lei no Congresso para tentar transformar o currículo como um documento. Você responder por ele, porque as pessoas inventam o currículo, o item inventam, então o currículo tem que ser o histórico ser o profissional, a realidade. Bruno, teve uma época que a gente notou uma explosão de Sete Lagos, muita gente quer vir para Sete Lagos, aqui tem umas empresas maiores que chamam a atenção, tipo a Fiat Iveco, a Brenan, tem a Caterpila, temos aquela de cerveja lá, que é a Ambev, são várias. Isso ainda acontece? Tem uma busca muito grande de pessoas de fora querendo vir para Sete Lagos? Sim, existe, há momentos e há momentos. Há momentos, por exemplo, a última empresa que veio para Sete Lagos, como eu não pedi autorização, eu não vou falar o nome dela aqui, mas é uma empresa de transporte e logística, ela no total, isso foi há um ano e meio, mais ou menos, dois anos, ela contratou 180 pessoas, contando motorista, tal carreira, tal, tal. Quando há esses fenômenos de explosão, de abertura de vagas, crescimento de produção, ela chama atenção sim, e se isso não estiver acontecendo em outras regiões, exclusivamente aqui, isso vai acontecer, é um processo super natural, e cada vez mais as pessoas têm que entender isso, às vezes eu estou numa palestra, numa faculdade, às vezes numa escola, o jovem fala assim, mas tem que garantir as vagas primeiro para o povo de Sete Lagos, não, não existe isso em RH, até porque quando o cidadão ele vem de fora, ele já se aloca, ele tem o endereço, ele vai para a kitnet, ele tem o endereço de Sete Lagos, não sei se você faz uma pesquisa social, até quando é que você mudou e tal, e para a empresa isso não é, não tem, não se justifica, a empresa quer a solução, quer a solução, e com certeza essa movimentação é uma movimentação natural, eu, às vezes eu brinco muito com os jovens, principalmente nas escolas, eu sou muito convidado nas escolas, participar de palestras com os jovens, ó, fique atento, porque os jovens das cidades menores que Sete Lagos, quando eles formam o curso deles técnico, o ensino médio, precisa de vir para Sete Lagos, ele vem com uma predisposição fora do comum, porque ele sabe que ele não tem outra chance, se ele tem uma entrevista aqui, ele sabe que ele não tem, na cidade dele, ele não tem oportunidade, então ele se dedica mais, ele treina mais, ele estuda mais, né, então um convite para você que é jovem, eu brinco muito, eu falo, a prisão das redes sociais, por que que eu brinco com isso, Sete Lagos? Porque, isso eu faço pesquisa, quando eu estou aplicando, às vezes um teste, eu converso com meus jovens de perto, é uma pesquisa empírica, porque eu não tenho isso publicado, mas eu converso muito com os jovens, uma grande parte dos jovens, mesmo formando curso técnico superior, eles ficam presos no contexto da tecnologia, nas redes, só em redes sociais, Instagram, mas pesquisando coisas que não estão relacionadas, às vezes, ao mercado de trabalho, evolução profissional dele, não, não existe. O Breno, sobre a preparação, do cidadão, que está tentando o mercado de trabalho, tentando conseguir um emprego, quais são as principais coisas que ele tem que fazer? Sempre, hoje eu costumo dizer, e é perceptivo isso, a preparação técnica, hoje, ela melhorou muito no Brasil, hoje você tem cursos, faculdades, você pode tentar, financiamento, torcer, quer dizer, hoje você tem acesso à formação técnica, tanto profissionalizante, eu, por exemplo, trabalho há 23 anos, a minha escola, junto com a agência de profissionalizantes, com preços acessíveis, e várias outras, e cursos gratuitos, hoje tem na internet, no YouTube, quer dizer, a preparação técnica, ela, ela está fácil hoje no Brasil. Ainda se cobra, e ainda se demite muito, são as competências comportamentais, principalmente para o jovem, que é o primeiro emprego, ele vem do ambiente escolar, e da cultura, do lar dele, da convivência, na vida social dele, que é totalmente diferente, lá dentro das empresas. Então, quanto mais o jovem se preparar, para ele entender as culturas organizacionais, como que funciona, dentro de uma empresa, o comportamento da empresa, até a forma de você se expressar, comunicar, comportamento ético, agilidade, habilidades pessoais sua, é que vai te aproximar mais das oportunidades. Então, você, às vezes, tem um ótimo jovem, ele tem todas as habilidades técnicas, e ele é reprovado, às vezes, por alinhamento do aspecto comportamental. Por que eu falo isso? Fala-se muito do comportamento, que se demite mais pelo comportamento, etc. Mas, às vezes, não se coloca o porquê. Para uma empresa te dar um treinamento técnico, ela é mais fácil. Para ela mudar, às vezes, a forma de você perceber valores pessoais, de você perceber sentimentos, é mais difícil. Então, eu convido, principalmente vocês que são jovens, eu vou deixar o convite aqui da Santiago. Vocês que são jovens, eu dou um treinamento, inclusive, ele é gratuito, você tem que doar só duas caixas de leite, leite, duas caixas de leite, é um treinamento, que eu falo justamente, dos jovens que Sete Lagos quer contratar. Eu tenho duas turmas agora, de 40 alunos, agora, para o final do ano, para você fazer inscrição, e fazer em Janil, é gratuito, duas caixas de leite só. Para a gente doar para uma instituição de caridade. É onde a gente trabalha, justamente, o jovem entender quem ele é, e eu conseguir mostrar para ele o que o mercado quer dele, como pessoa, como cidadão. E sim, diferente do que ele aprendeu, tecnicamente. Que isso aí, ele tem que estar pronto. Ele tem que ter feito lá um curso de informática, se ele formou o ensino médio, se for um nível superior, ele já concluiu ali. Mas o que o mercado cobra dele, é justamente isso que eu faço. E o próprio familiar, ele tem que ajudar a isso. Então, eu costumo brincar muito com os jovens, quando eu estou nas escolas, na faculdade, eu falo só, cuidado. Se você levanta de manhã, como é que fica seu quarto? Como é que está sua gaveta? Você é aquele que almoça, e põe o prato na pia, ou você lava o seu talher? Como é que é? Isso é um hábito? O que é hábito? Eu consigo caminhar com o jovem, para que ele se perceba, e ele se aproxime daquele jovem que tem o melhor alinhamento, porque isso passa a ser automático do Santiago, comportamento de agilidade, de organização, de percepção. Quando você tem o hábito de fazer isso em casa, na escola, e tudo, isso reflete diretamente lá na empresa. Quer ver outro ponto também? Rede social. Eu chamo muita atenção para essa prisão da rede social, onde você fica preso ali no bate-papo, nas redes sociais, falando muito questões só pessoais, do público, dos artistas, e você não vê comentário de empresa, de postura, de conquista. Se tem, é muito reservado, você não vê. Então, é a prisão das redes. A prisão, você tem ali na sua mão, um acesso, a qualquer coisa que você quiser, qualquer tipo de informação, você entra no site do Sebrae lá, tem tudo o que você quiser, treinamento, e-books, você entra em vários outros sites, tem tudo lá. Mas, quando você está entrevistando um jovem, você percebe que ele não acessa isso. Está lá, de graça, Wi-Fi, nos lugares que ele tem, mas ele não acessa. E isso também afeta, ou seja, a condição dele se adaptar, dele se... E ele espera isso muito, que a empresa vai passar isso para ele. Muitas vezes não, porque se eu tiver um jovem que estiver mais próximo, é ele que vai entrar. Então, eu brinco muito com os alunos, quando eu estou aí nas faculdades, nas escolas, cuidado, sua mãe ainda faz o tódeo para você, passa o pão na... passa manteiga no pão. Se isso for, às vezes, um gesto de carinho esporádico, tudo bem. Agora, se isso for um hábito, cuidado. Você fica muito tempo no computador, na televisão. Muito tempo no computador. E outra, o próprio comportamento pessoal também. A discriminação, a forma que você brinca, a forma que você se coloca, se apresenta na rede social. Uma coisa que você não sabia. Eu vou falar 100% não, porque é muito, mas 98% das empresas, antes de você entrar para trabalhar numa empresa, ele vai vasculhar a rede social sua. Ele vai olhar. Por que ele vai fazer isso? Porque ela é pública. Porque você está lá, porque ela é pública. Então, você está entrando na empresa, você dá o direito. E não existe, Santiago, a minha vida na empresa é uma... Não. Tem sempre uma associação. Se você é uma pessoa que, por exemplo, as críticas que você faz, a forma que você brinca discriminando, não é nem brincadeira, você discrimina alguém e tudo. esses reflexos, mais cedo ou mais tarde, eles vão apresentá-la na empresa. A empresa tem a responsabilidade de alinhar isso, de criar um clima. Sim, o clima mais nacional é da empresa, ela que trabalha isso. Mas ela sempre vai trabalhar aquele que está mais próximo da realidade da cultura dela. Aquele que estiver mais pronto é que entra primeiro nas oportunidades. e você vê isso é com todos os níveis, Santiago. Não é só o nível ali, inicial, você pega pessoas aí formadas em curso superior que chega lá dentro, ele é demitido e muitas vezes a demissão é em silêncio. O que é demissão em silêncio? Esse termo eu criei, tá? Eu uso ele muito aí nas pequenas palestras que eu faço porque a empresa não fala especificamente a razão no qual você foi demitido. ela não está indo muito bem com você, te demite, mas não fala o motivo. E você continua incutindo o mesmo erro. Verdade. Então, são cuidados que tem que se tomar reafirmando a pergunta ou comportamental. Porque o técnico é fácil, você vai lá, faz o curso, você treina, faz várias vezes o comportamental, você tem que se atentar para isso. Isso aí. Tá aí, ó. A dica foi dada para você se preparar melhor, olhar a internet aí aproveitando o melhor dela, usar o seu tempo, fazer um curso para pesquisar, para entender o que está acontecendo em todo o país, como estão as empresas, se você tem foco no tipo de trabalho, saber como que se trabalha aquilo, quais que são as funções, como que as pessoas se relacionam e dessa forma você se preparando para a hora que você for fazer o seu currículo, fazer bem feito e também para a sua entrevista, que a sua entrevista também tem que ser preparada. Pode chegar lá de qualquer jeito, né, Breno? Exatamente. Então, não é fácil. E a expectativa, sim, é de que em 2019 o Brasil possa criar mais empregos e a gente possa sair dessa tremenda crise que a gente entrou. Breno, eu quero te agradecer, espero que em 2019 você possa vir mais vezes aqui, que parece que você está otimista, você trazer uma idade para a gente. O meu otimismo vem principalmente das sinalizações das empresas, tá? Não vou citar não, mas tem empresas que vão contratar, com certeza em 2019, empresas grandes vão estar sinalizando a contratação e eu faço um convite, dois convites aqui. Para você, faça um balanço de como foi o seu ano, tá? No mercado de trabalho. Eu fiquei desempregado, mas o que você acrescentou, o que você leu, o que você se preparou para a próxima oportunidade e faça um balanço pessoal das suas emoções, das suas raivas, das suas frustrações, porque quando você vai para a empresa, você não leva só o técnico, a pessoa técnica, leva você também, leva seus sentimentos, leva o que você percebe, a forma de agir. Então, faço os dois balanços. Inclusive, eu sou colunista, a matéria de final de ano é essa, balanço profissional e pessoal. E para você que é jovem em primeiro emprego, eu deixo o meu convite, entre aí no www.apolo.srv.br, reserva a sua inscrição, o curso é gratuito, é um treinamento intensivo no sábado, vai ter um dia 6 de janeiro de 2019 e um, se não me engano, dia 13, tem lá no site. E você vai doar duas caixinhas de leite e vai fazer esse treinamento lá, que é um treinamento voltado para o primeiro emprego ali, que é os jovens que Sete Lagos querem contratar. Isso aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a todos. Nós encerramos mais um Santiago Entrevista, voltamos com mais um na próxima semana e a gente sempre deixando uma mensagem positiva aqui no final. Nós acreditamos sim, 2019 vai melhorar, mas vai melhorar se você também melhorar. Aquele velho jeitinho brasileiro de sempre querer encostar numa coisa aqui, levar uma vantagem ali, se você não der um jeito também de mudar para melhor, aí sim, aí não vai melhorar não. Nós temos que melhorar no conjunto. O governo tem que melhorar, os administradores têm que melhorar, mas o cidadão também tem que melhorar. Até o próximo Santiago Entrevista, então. E aí o